Volto a falar sobre o homem que tentou assaltar o comércio, mas uma lotadora reagiu e colocou ele pra correr como a vassoura. Só que tem um detalhe curioso nessa história. Agora você pergunta, que detalhe é esse, Marcão? Deixa ela falar. A nossa querida condessa, Amanda Campos. Amanda Campos, qual é esse detalhe, Amanda? Ai, Marcão. É o seguinte, Marcão, a mulher em questão, ela é faixa preta de jiu-jitsu. Isso, Marcão. Então, vamos tentar imaginar a cena. Esse homem de 49 anos, já bem experiente no crime, entra num comércio de roupas, mais ou menos por volta da 1h da tarde, que é o horário do almoço. A porta, inclusive, tá meio aberta, meio fechada. Ele entra, prova algumas camisetas e, de repente, anuncia o assalto. Agora, Marcão, sabe o que ele usa pra ameaçar a vítima? Aquela arminha utilizada pra cola quente, Marcão. E lembra mesmo uma arma, né? Mas aquilo ali é artesanal, né? Quem olha sabe o que é. Então, a mulher, vendo que o homem não estava armado de verdade, né? Porque cola quente pode virar até uma arma, dependendo do contexto. A mulher começa a gritar. Ela é vizinha de uma cabeleireira, né? Tem um salão de belezas. E a manicure, que também tem o nome de Amanda, inclusive, lutadora de jiu-jitsu. Simplesmente, Marcão, vai atrás do assaltante. Ela imobiliza o homem e ainda liga pra polícia. Ele foi detido em flagrante. O caso foi registrado em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. E vamos ouvir a heroína deste dia falando um pouco sobre o caso inusitado. Quando eu vi, a porta foi pá! Quando eu escutei aquele barulho, eu saí. Eu disse, o que foi com a menina? O que foi, Amanda? O que tá acontecendo? Ela desesperou. Assalto, Vitória, assalto. Eu abri a porta com tudo. Diz, bora, meu irmão. Assalto o quê? Quando eu vi a pistola de cola quente, que ele não tem nem vergonha na cara. Quando eu vi a pistola de cola quente, eu disse, bora, meu irmão. Sala daí de dentro dele, uma acabada de vassoura na cara dele. Aí, segurou ele, eu rendi ele com o joelho na barriga. Aí, depois, foi pena. Ele começou a chorar. Aí, eu queria quebrar mais, mas os meninos deixaram. Não esquecer os golpes. Esqueci, não. 15 anos de jiu-jitsu nas costas que eu tenho. Peguei a faixa preta e se viu alguma coisa, não se viu?